Queridos, tudo bem? Como é que vocês têm passado firmes e fortes na preparação, no caminho árduo que é a aprovação de um concurso? Estamos aqui hoje, equipe LAC com você, mais uma vez, para darmos andamento ao estudo que nós iniciamos das leis penais especiais. E a lei de hoje, senhores, é uma lei extremamente importante, que possui uma incidência de cobrança nas provas muito grande, que é a lei Maria da Penha. Então, a lei popularmente conhecida como Maria da Penha, também denominada de Lei de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, é uma lei extremamente importante, visto que ela tutela uma violência de gênero, de modo que ela traz em seu bojo um regramento mais gravoso para toda e qualquer prática criminosa ou não criminosa, que inclusive nós vamos estudar, que se vincula a esse contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, veja que a lei Maria da Penha, meus queridos, ela não traz em seu bojo nenhum crime novo, ok? Todos os crimes, todos os tipos penais incriminadores do Código Penal e das outras leis penais especiais vão se aplicar para qualquer conduta que a eles se amoldarem. No entanto, se porventura esse crime determinado, por exemplo, do Código Penal, crime de ameaça, se derem um contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nós vamos ver que esse infrator, o autor desse crime, a ele serão imputados mecanismos mais gravosos no tocante ao processamento desse crime. Ok? Então, na aula de hoje, nós vamos desmembrar quais são os tipos de violência que a lei tutela, nós vamos estudar quais são as variáveis desse contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher e vamos estudar também todos aqueles novos mecanismos de tutela que são trazidos pela lei Maria da Penha, ok? Então, veja que o nosso estudo na aula de hoje vai ser iniciado, assim como todas as outras leis especiais que nós já estudamos, com a previsão constitucional. Veja que, inclusive, na lei Maria da Penha, nós tratamos de dois tipos de previsão diferentes, né? Uma previsão constitucional e outra previsão convencional que nós dizemos. Por que convencional? Porque oriunda de uma convenção internacional, de um tratado no qual o Brasil foi signatário. Então, veja que no tocante à previsão constitucional, né? As disposições vinculadas à proteção da família estão ali no artigo 226, parágrafo 8º da Constituição da República Federativa do Brasil. Então, vejam, a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. E aí, lá no parágrafo 8º, o Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Então, no nosso caso, qual foi o mecanismo criado? A lei Maria da Penha, ok? Associada a essa previsão constitucional, embora existam alguns outros tratados internacionais que tutelem, que falem, que regulamentem determinadas violências familiares, especialmente as de gênero, que é o foco aqui da nossa lei, nós temos uma convenção em particular, que é a Convenção de Belém do Pará, que foi justamente celebrada aqui no Brasil no ano de 94 e que, através do Decreto 1973 de 96, é que foi introduzido formalmente dentro do nosso ordenamento jurídico. Claro, não basta o Presidente da República assinar um tratado que, automaticamente, esse tratado vai ter status dentro do nosso ordenamento jurídico, seja condicional ou seja ordinário ou seja supralegal. É necessário que haja uma ratificação através de um decreto expedido lá no Congresso Nacional. Então, veja que, embora a Convenção, o Brasil tenha anuído, aderido a ela em 94, somente em 96 ela estava regulamentada de forma sistêmica no nosso ordenamento. Então, para a prova de vocês, basta que vocês saibam que a previsão constitucional está aqui no artigo 226, que é o artigo que justamente trata e traz algumas diretrizes para tutela da família e que também, no âmbito internacional, nós trabalhamos com a Convenção de Belém do Pará. Tudo bem? Então, veja, meus queridos, que logo no artigo 1º da Lei Maria da Penha, nós já temos as finalidades que são trazidas por ela. E, inclusive, esse artigo 1º, ele possui uma incidência de cobrança nas provas muito grande. Então, olha lá a redação dele. Esta lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar nos termos do artigo 226, parágrafo 8º. Inclusive, a própria lei, ela cita o dispositivo constitucional ao qual ela está vinculada e que ela foi editada justamente para regulamentar. Então, veja, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil. Dispõe, agora, a nossa parte importante. Dispõe sobre a criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, olha lá. Familiar contra a mulher e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres. Então, veja que logo no artigo 1º, a lei se preocupa a todo tempo de delimitar quem seria aquele sujeito passivo da lei. Então, contra a mulher, assistência e proteção às mulheres, tá? Então, pela simples leitura aqui do parágrafo 1º, a gente já analisa que se cuida de uma lei que tem um caráter multidisciplinar. Porque, veja, ela não estabelece apenas um regramento gravoso para aqueles crimes ou contravenções penais que são praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher. Também traz outras diretrizes no tocante à efetivação dos direitos e garantias fundamentais das mulheres. Ou seja, a lei traz disposições legais de natureza civil, quando ela cuida de questões vinculadas à paternidade, questões de natureza processual civil, questões de natureza penal, processual penal. Então, veja que ela traz do seu bojo várias disciplinas legais. Ela regulamenta vários ramos do direito dentro de um diploma legal. Por isso, a nomenclatura que se cuida de uma lei multidisciplinar. Ok? Então, veja que por ela justamente se tratar de uma lei interdisciplinar, também a lei se preocupa em trazer vetores interpretativos para essa lei. Então, o artigo 4 também, de muita importância para a prova de vocês, que se traz na interpretação desta lei, serão considerados os fins sociais a que ela se destina e, especialmente, as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Então, veja que nós temos alguns pressupostos para interpretação e aplicação dessa lei. E os pressupostos são, primeiro deles, vítima, mulher. Daqui a pouquinho, quando nós estudarmos sobre o sujeito ativo e passivo, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do gênero feminino, de mulher. Mas, por ora, basta que nós saibamos que o pressuposto inicial 1 é que se cuide de vítima mulher. Depois, essa violência, ela tem que ser praticada em nenhum dos contextos trazidos no artigo 5º da lei, que daqui a pouquinho a gente vai desmembrar, ou seja, quais são os contextos de violência doméstica e familiar. Coabitação, convivência. Então, a gente vai ver, dentro do artigo 5º, quais são essas hipóteses. Então, primeiro, vítima, mulher. Segundo, que essa conduta, conduta, porque a gente vai ver que, muitas vezes, o sujeito pratica uma conduta, mas ela não é crime nem contravenção penal. Mas, ainda assim, essa conduta, ela estará sujeita à regulamentação da lei Maria da Penha, tá? Então, não é apenas infração penal. Eu preciso, ou, aliás, basta que haja o preenchimento desses requisitos que nós estamos desmembrando para que sejam aplicadas, por exemplo, medidas protetivas. Então, se, porventura, a gente pratica sobre a mulher uma violência de natureza psicológica, que daqui a pouquinho a gente vai ver do que se cuida, né? Pode ser que essa violência psicológica não caracterize nenhum crime do Código Penal, por exemplo. Mas, essa violência psicológica, por si só, ela vai autorizar uma medida protetiva. Então, muita atenção para esse detalhe. Quando a gente for estudar lá as medidas protetivas, eu vou voltar de novo nesse ponto com relação ao crime e à contravenção sobre a obrigatoriedade ou não. Então, olha lá. Primeiro pressuposto, vítima, mulher. Segundo pressuposto, violência deve ser praticada, ao menos, em um dos contextos do artigo 5º da lei, que daqui a pouquinho a gente vai ver. E, também, prática de uma das modalidades de violência previstas no artigo 7º. Então, o artigo 5º, professora, é de leitura obrigatória? Muito obrigatória. Isso tem que decorar, porque isso, quando cair na prova de vocês, é a lei seca do artigo 5º, tá? Então, o artigo 5º, ele vai trazer o quê? O que é esse âmbito de violência doméstica e familiar? E o artigo 7º, ele vai trazer o quê? Quais são os tipos de violência doméstica e familiar? Então, no artigo 5º, nós temos o âmbito espacial, em que essas condutas poderão ser praticadas. E, no artigo 7º, nós temos o quê? As modalidades de violência, nas quais, né? Nas quais elas vão poder ser revestidas ali, no caso concreto. Então, veja que, basicamente, nós precisamos trabalhar com esses três pressupostos. Professora, não tem um desses pressupostos. Então, nós não estamos cuidando de uma violência doméstica e familiar contra a mulher. Tudo bem, meus queridos? Então, anotem aí no material de vocês esses três pressupostos base para a configuração da violência doméstica e familiar. Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre as naturezas das violências. Então, olha lá. O que é uma violência de gênero? Que é a violência matriz? Que é a violência que sustenta, né? Que é o esqueleto da Lei Maria da Penha, uma violência de gênero. Então, ela trabalha com o gênero feminino. Então, olha lá. O objetivo da lei foi conferir proteção àquelas mulheres que, efetivamente, se encontrem em uma situação de vulnerabilidade. Então, veja, não é qualquer mulher que, se porventura, sofrer uma conduta em seu desfavor. Então, por outras palavras, não é qualquer mulher que é vítima de um crime ou de uma contravenção que, obrigatoriamente, nós estaremos diante de uma violência doméstica e familiar. É necessário que seja demonstrado o quê? Hipossuficiência dessa mulher. Vulnerabilidade dessa mulher. Para que nós tenhamos a caracterização dessa violência de gênero. Ok? Então, olha lá. É indispensável que a vítima esteja em situação de hipossuficiência física ou econômica. Bem como a infração, tem como motivação a opressão à mulher. Então, por exemplo, você pode pegar lá uma mulher, só para vocês terem uma ideia da violência de gênero, um casal de mulheres. Então, uma mulher, ela é economicamente hipossuficiente diante da outra que é a companheira dela. Houve ali um crime de lesão corporal. Está no âmbito da violência doméstica? Está. Por quê? Embora, né, suponhamos que as duas tivessem a mesma fisionomia, né, o mesmo porte físico, houve o quê? Uma situação de hipossuficiência financeira, tá? Uma vulnerabilidade econômica. Que, de certo modo, vai fazer com que haja uma prevalência de uma sobre a outra. Então, isso é a violência de gênero tutelada no contexto da Lei Maria da Penha. Tudo bem, então? Violência de gênero. Trabalhamos com duas palavras-chave. Vulnerabilidade e hipossuficiência. Tudo bem, meus queridos? Veja que, dentro da violência de gênero, então, nós vamos trabalhar com quem? Quem é aquela pessoa que pode figurar nessa situação de vulnerabilidade ou nessa situação de hipossuficiência enquanto sujeito passivo, enquanto vítima do crime? Então, veja. Quem pode? Exclusivamente a mulher. Então, veja. Exclusivamente. Essa é uma disposição que tem prevalecido na interpretação da Lei Maria da Penha. Nesse contexto, logo que a lei entrou em vigor, surgiram várias discussões que ainda permanecem, até hoje, pessoal, no tocante a essa questão da violência de gênero. Ok? Então, veja que, para a prova, o que é mais seguro? Quem pode figurar enquanto sujeito passivo? Exclusivamente mulher. Questão objetiva? Não se preocupem, podem marcar certinho que é isso que tem prevalecido. Agora, questões um pouco mais abertas, em que haja exigência de uma discussão no tocante a essa questão de gênero, é o que nós vamos ver agora. Então, o primeiro ponto que eu trouxe para vocês, eu posso aplicar a Lei Maria da Penha para homens? Claro, gente, que não. Estamos no tópico sujeito passivo, não é o homem que bate. É o homem que vai figurar ali no contexto de hipossuficiência ou vulnerabilidade. Então, para ficar mais didático, vamos pegar um casal de homens. Então, suponhamos que nós, que no caso concreto, nesse casal exista um homem em uma situação de vulnerabilidade econômica com relação ao outro. Aplica-se a Lei Maria da Penha de acordo com a lei e com uma interpretação predominante nos tribunais, por enquanto, não se aplica. Agora, vou mudar meu exemplo. Suponhamos que seja um casal de homens e que um deles tenha uma identidade de gênero feminina. Então, veja, um casal de homens, sendo que um deles, por exemplo, é um pouco mais efeminado, se identifica com o gênero feminino, se veste de mulher, eventualmente, e se comporta psicologicamente como se mulher fosse. Veja que eu não falei que ele é transexual, não estou falando nada disso. Daqui a pouco, com relação ao transexual, a gente vai falar sobre isso. Esse companheiro aqui, na verdade, ele é um transgênero. O que é um transgênero, professora? Ele se identifica com o gênero feminino, se identifica com o gênero feminino, se veste com mulher, se comporta com mulher, muito embora ele tenha uma condição biológica de homem. Então, veja, suponhamos que seja um casal desse, um homem que não se identifica com o gênero feminino e um outro homem que se identifica. Esse que se identifica foi vítima de violência doméstica e familiar contra... Foi vítima de violência doméstica e familiar. Já ia falar contra a mulher. Claro que não, né? Acabei de dar o exemplo. Então, foi vítima de violência doméstica e familiar. A gente aplica a Lei Maria da Penha? De acordo com os tribunais, por enquanto, não. Existem decisões isoladas em tribunais em que têm sido aplicadas medidas de proteção para esse meu exemplo do transgênero com o companheiro dele, tá? Mas isoladas. Professora, para a prova, o que eu marco? Não cabe. Não cabe. Você vai ficar preocupado só com o que? Exclusivamente mulher. Ok? Então, veja, se eu tenho um homem com identidade de gênero de mulher, se esse homem, porventura, for vítima de alguma conduta no contexto da violência doméstica e familiar, a ele não poderão ser aplicadas as tutelas previstas na Lei Maria da Penha. Ok? É isso que tem prevalecido nos tribunais. Mas, veja o meu mas, uma ou outra decisão, você consegue encontrar em que a esses casais são aplicadas medidas de proteção. Tudo bem? Agora, casal de mulheres, não temos dúvida, né? Se são duas e uma sofreu violência doméstica, naturalmente que pouco importa se o sujeito ativo é homem ou mulher, né? O que importa é o quê? A pessoa que figura enquanto vítima no contexto da violência. Tudo bem, pessoal? Um outro ponto com relação ao sujeito passivo. Transexual pode figurar como vítima no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher? E aqui, pessoal, a gente cai em uma discussão também mega interessante. Então, veja, o transexual, ele é uma pessoa que, além de se identificar com o gênero feminino, ele se compreende como do gênero feminino, psicologicamente falando. Então, veja, muitas vezes, como no meu exemplo do transgênero. Pô, eu posso ter um cara que é transgênero, ele se identifica com o gênero feminino, mas se você perguntar pra ele, bom, você quer fazer uma cirurgia de readequação sexual? Ele vai falar, não, não quero. Eu estou bem na minha condição. Então, esse é um transgênero que não quer o quê? Adaptar a sua identidade de gênero com o seu sexo biológico, que foi o primeiro exemplo que eu falei. Perfeitamente cabível e existe. Agora, o transexual não. Ele, além de se identificar com o gênero oposto, psicologicamente ele se compreende como sendo do gênero oposto. Então, ele se comporta absolutamente como uma mulher. Então, ele se veste como mulher, ele se comporta em todos os aspectos como mulher. Ele, muitas vezes, não tem um estímulo da sua sexualidade, justamente porque ele não se adapta com o sexo biológico que ele ostenta. Então, ao transexual, se você chegar nele e perguntar assim, pô, você tem vontade de fazer uma cirurgia de adequação sexual? Ele vai falar que tem, porque ele não se adapta com o corpo físico que ele possui. Então, o transexual, além dele ostentar essa identidade de gênero, ele também quer operar. Ele quer adequar o sexo biológico à identidade de gênero dele, da forma como ele se compreende. Para ele, ele nasceu no corpo errado. Basicamente, é isso, tá? Veja que nós podemos ter o transexual operado, que foi aquele que já fez a cirurgia de adequação sexual, ou seja, ele fez os tratamentos lá, fez a cirurgia, já ostenta a condição biológica de mulher. E nós temos os transexuais que ainda não fizeram a cirurgia, né? Então, ainda, embora tenham o desejo de realizar a cirurgia, ainda não tiveram a oportunidade de fazê-lo. Veja que os tribunais também são resistentes com relação a essas duas variáveis, tá? Então, o transexual que não operou ainda, que não alterou o registro de nascimento civil dele, mantém-se o mesmo entendimento daquele caso aqui que a gente explicou, se pode aplicar para homens. Então, embora, além da identidade de gênero dele ser de mulher, embora ele queira realizar a cirurgia de adequação sexual, ele não poderá. Não poderá receber a tutela da Lei Maria da Penha, porque ele ainda biologicamente é homem, ok? Não vai poder receber. Agora, e o transexual que operou, professora? Que já fez a retificação de assento de nascimento dele lá no cartório? Ele pode ser amparado pela Lei Maria da Penha? Temos duas correntes, tá? Uma primeira corrente mais conservadora diz o seguinte, olha, muito embora esse homem tenha feito a cirurgia de adequação sexual, geneticamente ele ainda é homem. O DNA dele ainda é homem, ele não tem útero, então ele não pode ainda ser considerado mulher para fins biológicos. Então, para essa primeira corrente mais conservadora, não se poderia aplicar a Lei Maria da Penha para o transexual operado, tá? A segunda corrente entende que não, que se houve uma adequação mínima ali do sexo biológico com o psicológico da pessoa, ou seja, se ele é mulher, já fez a cirurgia, já houve a retificação no assento de nascimento, retificação, a segunda corrente entende que a ex-transsexual poderão ser aplicadas as medidas de proteção, ok? Então, veja que nós temos aí essa divergência, alguns juízes que são mais conservadores, eles não aplicam a Lei Maria da Penha nem para os transexuais operados. Então, olhando nas decisões judiciais ao longo do país, você consegue achar um ou outro julgado em que os juízes, eles têm começado a aplicar para o transexual operado, ok? Do mesmo jeito, pessoal, também temos a discussão com relação à pessoa travesti, tá? A pessoa travesti, ela ostenta uma identidade de gênero feminina e, ao mesmo tempo, masculina também. O travesti, assim como o transexual não operado e, assim como o homem que se identifica com o gênero feminino, tem prevalecido também que a eles não se aplicam judicialmente às tutelas de proteção ali da Lei Maria da Penha. É o que tem prevalecido, gente. Eu estou dizendo que é isso, apenas não tem exceção. Eu já vi muitos casos em que têm sido aplicadas essas medidas de proteção nas instâncias ordinárias, ou seja, nas cidades do interior. Um ou outro juiz, delegado, Ministério Público, agem de uma forma meio homogênea nesse particular e têm concedido as tutelas da Lei Maria da Penha para essas pessoas, tá? Mas para a prova, professora, eu quero saber para a minha prova, eu quero saber para gabaritar a prova. Para a sua prova, gente, exclusivamente mulher, porque a lei se refere à mulher. Então, lá vai ter que estar a narrativa de que se cuida de mulher. Não tem esse nome? Então, não vai receber a tutela prevista na Lei Maria da Penha. Tudo bem, meus queridos? Então, com relação ao sujeito passivo, tudo aquilo que nós tínhamos de importante para saber, nós já discutimos. Com relação ao sujeito ativo, ou seja, aquele que pode praticar o crime, qualquer pessoa, óbvio, né? Mulher pode figurar, homem, pouco importa. Porque, como dito, a lei, ela tutela violência de gênero daqueles que sofrem a violência de gênero. Então, nós temos essas especificidades com relação ao sujeito passivo. Sujeito ativo, não. Com relação ao elemento subjetivo necessário para os fins da Lei Maria da Penha, veja, essa lei só admite modalidade dolosa. Então, veja, eu não posso praticar um crime, por exemplo, do Código Penal, sob a forma culposa, e a mim ser imputadas as disposições mais gravosas da Lei Maria da Penha. Não posso, ok? Então, por exemplo, homicídio culposo. Pô, fui dar uma ré no carro sem querer, atropelei uma mulher ali, né? Sei lá, minha irmã ou minha filha. Vamos aplicar a Lei Maria da Penha? Claro que não. Precisamos do quê? De um dolo ali de que a pessoa houvesse praticado aquela conduta se prevalecendo daquela questão de hipossuficiência, de vulnerabilidade, de opressão à condição da mulher. Então, se o crime, ele se reveste da modalidade culposa, não tem como eu me prevalecer dessas questões para poder praticar a conduta. Então, veja, dentro da Lei Maria da Penha, nós só trabalhamos com o elemento subjetivo doloso. Tudo bem, meus queridos? Tudo certo? Anotaram no material de vocês? Então, veja, com relação àqueles que podem figurar no contexto da violência doméstica, tudo aquilo de mais importante que nós tínhamos para estudar, a gente já estudou, tá? Agora, a gente vai desmembrar o que seria esse âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, nós trabalhamos com âmbitos, né? Artigo 5º. Então, veja. Primeiro âmbito, âmbito da unidade doméstica. O que é esse âmbito? É compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. Então, veja. Âmbito da unidade doméstica. Vamos trabalhar com o quê? Convívio permanente com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. Então, essa é a primeira hipótese lá do artigo 5º da Lei Maria da Penha, tá? O âmbito familiar por seu turno. Então, veja. Isso aqui é âmbito de unidade doméstica. O que é um âmbito familiar? Inciso 2º. No âmbito da família, compreendida a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade, muito importante isso aqui, ou por vontade expressa. Então, veja que no âmbito familiar, eu não preciso de coabitação e eu não preciso de um local específico para a prática dessa violência, ok? Basta que haja o quê? Uma convivência familiar, tá? Então, na primeira hipótese, nós trabalhamos com o âmbito espacial, né? Que é o âmbito da unidade doméstica. O que é unidade doméstica? Trabalhamos com espaço. Aqui, unidade familiar. Não. Trabalhamos com uma questão de quê? Laços de afinidade e afetividade. Veja que mudou, né? E, por outro lado, no inciso terceiro, nós temos qualquer relação íntima de afeto. Ou seja, qualquer hipótese que não se encaixe no inciso 1 ou no inciso 2, nós temos o inciso terceiro. Então, olha lá. Em qualquer relação íntima de afeto na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Então, aqui, geralmente, se caracteriza por relação de conotação sexual ou amorosa. Então, veja. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. Estou aqui para fazer um convite para você, você que acabou de assistir essa videoaula, essa aula demonstrativa aqui do Lá Concursos. Nós temos um curso super competitivo, específico que nós montamos, somente com esses professores top de linha que você acabou de assistir, por apenas 10 parcelas de R$ 15,00 da Polícia Civil do Estado de Maranhão 2017-2018. É o melhor custo-benefício da internet. Pode ter certeza absoluta disso. Pode vir, pode se matricular, que você não vai se arrepender. Ah, já ia esquecendo. Se você quiser fazer o download desse material didático, é só você clicar aqui embaixo. Nós temos um link, você vai ser direcionado para o nosso site. Faz um cadastro simples, não vai pagar nada, não. Você pode fazer aí, efetuar o download desse material do Lá Concursos. Está certo, meus amigos? Espero vocês. Forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.